Porque agora vou direto lá pra sessão da Câmara Municipal com a repórter Ana Cristina Santos, que está lá e traz as informações pra nós ao vivo. Bom dia, Ana. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, estamos aqui na Câmara Municipal acompanhando mais uma sessão. Sessão essa que está pegando fogo hoje aqui. Muitos assuntos polêmicos sendo debatidos entre os vereadores. E é claro, a questão da taxa de lixo está entre um dos assuntos polêmicos que foi debatido aqui entre os vereadores. Todos sabem, e conforme já foi amplamente divulgado, a Prefeitura de Três Lagoas suspendeu a cobrança da taxa de lixo pelo período de 90 dias. Mas tem vereadores que entendem que essa taxa tem que ser excluída, que não deve ser mais cobrada. Inclusive, vereadores que fazem parte da base da administração do prefeito Ângelo Guerreiro. O vereador Jorginho do Gás, inclusive do PSDB, do mesmo partido do prefeito, ele usou a tribuna da Câmara, inclusive, para cobrar um posicionamento do próprio prefeito. Ele disse que aguarda que o prefeito vá à imprensa, enfim, divulgue aí vídeos falando a respeito dessa taxa de lixo que houve, o que a Prefeitura pretende fazer, já que a Prefeitura, ela jogou essa responsabilidade, ela repassou, na verdade, essa responsabilidade para o Legislativo decidir, enfim, apresentar aí uma solução, uma alternativa para essa situação dentro de 90 dias. Mas os vereadores entendem, pelo menos boa parte dos parlamentares, de que a cobrança da taxa de lixo deve ser extinta, não deve ser cobrado mais o imposto da população de Três Lagoas. Então, foi um dos assuntos debatidos na sessão da Câmara, assim como a questão também do reajuste no subsídio do prefeito e, consequentemente, para beneficiar os profissionais médicos e outros servidores do município de Três Lagoas. A legislação, ela não permite, a Constituição Federal não permite que nenhum servidor receba um salário maior do que o teto salarial, que é do chefe do executivo. Então, foi um dos assuntos debatidos aqui na sessão. Os vereadores justificaram que esse projeto foi aprovado, porque realmente se precisa se beneficiar os profissionais médicos, precisa fazer com que esses médicos possam receber aquilo que é justo, aquilo que está previsto em contrato pelos serviços prestados. Mas, conforme eu disse, nenhum servidor pode receber um salário maior do que o teto salarial do chefe do executivo. E, na semana passada, a Justiça, ela cancelou esse aumento no subsídio salarial do prefeito e, consequentemente, acaba prejudicando também na questão salarial dos profissionais médicos, assim como de outros servidores da educação, enfim, da saúde, outras categorias também. A questão da saúde também foi um dos assuntos debatidos, questão de atendimento, né, em hospitais, enfim, em postos de saúde também foram um dos assuntos debatidos aqui na sessão da Câmara. Então, sessão hoje bastante polêmica, demorada, maioria dos vereadores usando a tribuna da Câmara para debater aí esses assuntos. E o ponto mais polêmico da sessão foi quando o líder do prefeito na Câmara, o Antônio Wempick Jr., o Tonhão, do MDB, ele subiu à tribuna para poder se defender, na verdade, para poder justificar diante das acusações que a oposição tem feito aos vereadores da base, bem como ao prefeito Ângelo Guerreiro. Esse foi o auge aí, o auge, né, o ponto mais polêmico da sessão, um embate entre o líder do prefeito e a vereadora de oposição, Sayuri Baeza. E aí o vereador Tonhão, inclusive, apresentou todo um relatório aqui de documentos que a vereadora Sayuri Baeza não teria apresentado na justiça, enfim, da relação de bens. Foi um ponto aí bastante polêmico durante a sessão e agora a sessão segue ainda, sem previsão para ser concluída por enquanto. E os projetos mesmo nenhum de relevância foi aprovado na sessão de hoje. Tem alguns projetos importantes em tramitação, como, por exemplo, dois projetos de lei que autorizam o Executivo a ceder área para empresas instalarem as suas indústrias no Distrito Industrial, né? São empresas que vão instalar suas empresas no Distrito Industrial, estão solicitando áreas para o Executivo, mas esses projetos ainda estão em tramitação pelas comissões e devem ser aprovados nas próximas sessões. Está aí um resuminho, Isael e a todos que acompanham o TVC agora, da sessão de hoje da Câmara Municipal. Lembrando que quem quiser acompanhar a sessão na íntegra, basta sintonizar a TVC a partir das 19h, que tem retransmissão da sessão da Câmara. E, é claro, amanhã no RCN Notícias, a partir das 6h30, a gente traz um pouco mais dos assuntos debatidos na sessão de hoje. Eu volto aos estúdios, é com você.